Um alerta, Goiás terá chuvas volumosas com raios nos próximos dias. A repórter Adriana Bueno traz mais informações pra gente. Adri? A semana toda, até domingo, vai ser de muita chuva forte com raios e rajadas de vento. O fenômeno é o Laninha. Aqui, como vocês podem ver, um corredor de umidade se formando. Aqui, uma área de instabilidade. Provavelmente, neste local aqui, deve estar chovendo agora, neste momento. Em alguns locais, muita chuva. Em outros, nada. Como aqui, no sul, essa área, totalmente seca. Esse corredor vai facilitar as áreas de instabilidade. Consequentemente, nuvens de tempestade, aquelas chuvas mais volumosas que vêm, especialmente no período da tarde. Então, tarde e noite, não está descartado aquelas chuvas volumosas que vêm em formato de tempestade. Não tem como drenar aquela água rapidamente, problemas à vista. No último sábado, uma tromba d'água foi registrada no lago da Serra da Mesa, em Colinas do Sul, na região da Chapada dos Veadeiros. O fenômeno indica a chegada de uma tempestade. Os ventos dentro da tromba d'água podem ultrapassar os 100 km por hora. André Amorim faz um alerta para os perigos que as chuvas com raios podem trazer. Não está descartado situações de risco, por isso que nós estamos colocando esse alerta para essa semana. Então, a gente sempre pede nesse momento de tempestade. Você está na cidade, a cidade tem algumas precauções. Então, vários prédios com para-raio auxiliam que você não seja colhido, você seja atingido por um raio. Mas no campo, na roça, onde a pessoa está no dia a dia, você é um alvo fácil para os raios. Então, vamos lá.